ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Carnaval violento, quatro pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito na capital e região metropolitana. Na zona leste de Manaus, o homem corta a mão da irmã quando descobre que ela é homossexual. Compras, lojas do centro de Manaus ficam cheias na segunda-feira gorda de carnaval. Carnavoi começa hoje, a festa vai ser realizada nas cinco zonas da cidade. E a parecida é a campeã do grupo especial das escolas de samba. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa tarde, nesse fim de semana de carnaval, quatro pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito na capital e na região metropolitana. Um deles foi na rodovia Manuel Urbano. Quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, Marcela. O grave acidente envolveu dois veículos, um EcoSport e um Renault Clio. No acidente, Tereza Clarindo da Silva morreu na hora. Segundo a polícia, o condutor do EcoSport fez uma ultrapassagem proibida e acabou colidindo de frente com o Renault Clio. Outras dez pessoas que se envolveram no acidente foram encaminhadas para hospitais aqui da capital e também de Manacapuru. O condutor do EcoSport foi encaminhado para uma delegacia em Manacapuru, onde prestou esclarecimentos. Um outro grave acidente também aconteceu na Avenida Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Duas mulheres morreram atropeladas. Segundo a polícia, elas eram comerciantes e residiam no centro aqui da capital. O motorista envolvido no acidente estava embriagado. Teve também vítima fatal após um atropelamento na Redenção, lá na Avenida Gurupi. Daniel da Costa Figueiras, de 33 anos, não resistiu ao atropelamento e morreu. E hoje, pela manhã, teve homicídio no bairro São José 2. Segundo a polícia, Elias Vieira Batista, de 16 anos, morreu após receber um golpe com uma barra de ferro na cabeça. Segundo os policiais, Elias e outros dois comparsas faziam furtos pela área. E hoje de manhã, quando se encontraram para dividir tudo o que tinham conseguido com os furtos, houve um desentendimento. O Elias acabou sendo morto, um dos comparsas fugiu e o outro foi preso. Jonathan Barros Carvalho, de 20 anos, foi encaminhado para o nono DIP. Marcela, eu volto com você. O motorista Darlison Ferreira Nascimento, de 23 anos, que atropelou as duas mulheres, que o Fred falou aí, no Parque das Laranjeiras, foi autuado por duplo homicídio. Direção sem habilitação, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus teve muito brilho, cor e criatividade. De personalidade e estados vizinhos, como Acre e Pará, foram homenageados no sábado. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus este ano começou sem atrasos. Na arquibancada, muitos foliões chegaram cedo para garantir um bom lugar. Socorro veio preparada para ficar até de manhã. Eu venho todos os anos preparada, faço gelo, trago água, café. Como nós não bebemos, nós costumamos nos alimentar. E não compramos nada aqui, trazemos de casa. A primeira escola a entrar na avenida foi Império da Camélia, com o tema Luz, Energia que Move o Mundo. Em seguida, foi a vez da Andanças de Cigano, que contou a história do guerreiro indígena a Juricaba. Já unidos da Alvorada, veio com o tema Saúde, Alegria e Paz. O resto, a gente corre atrás. A gigante da Zona Leste foi a quarta agremiação a entrar na avenida. A grande família falou sobre a força dos orixás. As cores fortes marcaram a apresentação. Apaixonada pelo carnaval, esta assistente administrativa levou a família para desfilar na escola. A gente desfila na primeira grande família, que é a Zona Leste, a nossa, e depois vem o morro. É paixão. E de amor pela festa, a Rebeca também entende. Rainha do carnaval de 2015, ela desfila em todas as escolas. Muito pique, além de ter uma responsabilidade muito grande, porque estamos desde sexta-feira, porque aconteceu o ensaio técnico na terça e quarta, mesmo na quinta-feira, na sexta e hoje, que é o grande dia. Já era madrugada de domingo, quando a Sem Compromisso começou a apresentação. Com o enredo Lutar Sempre, Vencer Talvez, Desistir Jamais, a agremiação levou para o sambódromo as dificuldades sofridas pelos homossexuais e deficientes físicos. No último carro, uma homenagem aos lutadores. A mocidade independente de Aparecida fez uma homenagem ao Acre. As belezas e a história do Estado foram lembradas nas alegorias e fantasias. A escola ainda colocou na avenida uma ala dedicada às crianças. Já Balaco Blaco mostrou na avenida que ciranda e samba combinam. A agremiação mostrou a dança, o futebol e a religiosidade de Manacapuru. Antes mesmo de começar o desfile, a torcida da Reino Unido da Liberdade já fazia a festa. A Verde Branco fez uma viagem pelas criações e construções da humanidade. Na comissão de frente, Adão e Eva no Jardim do Éden. São 4h25 da manhã e a Vitória Regis está entrando na avenida nesse momento. Mesmo sendo a última escola, a torcida verde-rosa permanece aqui no sambódromo para prestigiar a agremiação. A cultura paraense marcou a apresentação. Com o enredo de Nazaré, a Conceição, nos Caminhos das Águas, a Vitória Regis já fechou o desfile de 2015. E as campeãs foram conhecidas hoje. Legião de Bambas, Primos da Ilha e Mocidade Independente de Aparecida levaram os troféus. Cada uma no seu grupo. A apuração das notas começou pelos grupos de acesso. No grupo C, cinco escolas disputavam uma vaga no grupo de acesso B. A Legião de Bambas foi a campeã e vai desfilar no grupo de acesso B ano que vem. Este ano, eles falaram de paz no trânsito na avenida. Nossa escola, ela trabalha nesse sentido aí de ser uma portadora de utilidade pública. E a gente já vem falando desde o ano passado. Ano passado falamos do Emoan. Esse ano, tivemos esse título graças. Falamos ao trânsito. A Primos da Ilha, que homenageou o cenógrafo amazonense Jander Lemos, subiu para o grupo principal. A apuração do grupo especial foi rápida. Dez itens foram avaliados, mas algumas escolas perderam pontuação pelo baixo número de participantes nas alas. Na soma das notas, a grande família ficou em terceiro lugar. A Reino Unido em segundo e a Mocidade Independente de Aparecida em primeiro. Nós tivemos um carnaval tranquilo, seguro, organizado, com escolas despontando, escolas ditas menores, despontando com outra qualidade, com outra preparação. E as escolas tradicionais também, mantendo o seu nível e o seu status. A diferença entre a campeã e a vice foi de apenas meio ponto. Quem ganhou foi o carnaval, quem ganhou foram as escolas que reescreveram essa página maravilhosa do carnaval. O carnaval 2016 será bem mais forte, com certeza. A diretoria exibiu o troféu e a festa foi grande do lado de fora. Esse foi o vigésimo primeiro título da Mocidade Independente de Aparecida, campeã do Carnaval de Manaus. As escolas que descem são Balaco Blaco e Império da Camélia. Eles saíram em carreata pelas ruas da cidade. Primeira carreata, depois lá na quadra. Estou com todo mundo convidado, na escola de samba. Obrigado, beijo. A Aparecida mostrou as influências da região Nordeste na cultura e nos costumes do povo do estado do Acre. Música 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 É, e a festa continua agora na quadra da Aparecida. Vamos conversar ao vivo com a Laila Pereira, que acompanha. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. Como você falou, a festa aqui na quadra da Aparecida continua. A quadra ainda não está lotada, mas muitos foliões ainda estão chegando. Nesse momento, a banda faz o show aqui para as pessoas que estão na quadra. A bateria da escola saiu para descansar, mas daqui a pouco deve retornar para continuar a festa. A Aparecida foi a sétima escola a entrar na Avenida, homenageando os sacrianos com o tema Aquiri, orgulho do Brasil. A flora e a flora, mas dentro e confundadas, mas alegria e contas. Daqui a pouco eu volto de novo aqui na quadra da Aparecida para falar com vocês novamente. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. E a campeã do grupo de acesso B, que passa para o grupo especial, também faz festa. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Olá, Marcela. Olha, aqui na sede da escola de samba Primos da Ilha, é só comemoração, já que a escola subiu para o grupo principal. Essa é a agremiação que mais possui títulos, são cinco no total. Depois de dez anos, a Primos da Ilha vai voltar a disputar no grupo especial ano que vem. A última vez foi em 2005. Fruto de um grande trabalho com a diretoria, com toda a equipe da escola e com a comunidade que esteve presente em todos os momentos. Agora é trabalharmos para o ano de 2016. Este ano, a escola homenageou um dos principais artistas do estado, o cenógrafo Jander Lemos, que também esteve aqui para comemorar o título. E é nas cores azul e branco que os foliões festejam a vitória deste ano. Eu volto com você, Marcela. Daqui a pouco, homem corta a mão da irmã ao descobrir que ela é homossexual e ainda as emoções do Carnailha em Parintins. Nós voltamos já. Daqui a pouco, homem corta a mão da irmã ao descobrir que ela é homossexual e ainda as emoções do Carnailha em Parintins.